Em primeiro lugar, nós vamos sim apresentar o HELP. É a primeira instituição que nós apresentamos o projeto do HELP já quase pronto. Antes nós lançamos o projeto, mas hoje ele já está quase pronto com a inauguração prevista para o mês de fevereiro. Então eu tinha que vir a essa casa para fazer essa apresentação. Mas independentemente disso, eu tinha um outro motivo muito importante para estar aqui, que é a gratidão. Essa casa foi o primeiro passo para que a Fundação Pedro Américo, que é mantenedora hoje do HELP, de três policlínicas, da TV, da rede ITA de televisão. E o projeto mais importante agora é o HELP. E nasceu aqui nessa casa. Quando essa casa aprovou uma propositura do vereador Perón Japiaçu, transformando a instituição em utilidade pública. Instituição de utilidade pública do município de Campina Grande. Esse foi o primeiro grande passo. Depois fomos para João Pessoa, para a Assembleia Legislativa, onde foi aprovada também a unanimidade, Congresso Nacional. E hoje nós temos o SEBAS, que é a Certificação da Filantropia. Isso nos colocou no mesmo patamar do Hospital da FAP, do Napoleão Laureano, do Hospital Português do Recife, da Beneficência Portuguesa, do Sírio-Libanês. Colocou a gente no mesmo patamar. E essa casa foi quem abraçou essa ideia. Se hoje nós estamos nesse patamar de poder construir o HELP para atender a população que mais precisa, ou seja, 60% no mínimo de filantropia e SUS e 40% no máximo de particular e convênios. Isso foi essa casa quem deu o primeiro contapé. Foi o vereador Peronja Piaçu que aprovou essa lei aqui nessa casa. E eu não poderia iniciar as atividades do HELP sem antes prestar contas e agradecer a essa casa pelo trabalho que fez e pelo respeito que teve, a confiança que teve na nossa instituição que acabara de nascer naquela ocasião. Doutor Doutor, você mencionou que o hospital vai ser inaugurado em fevereiro, mas quais serviços já são há algum tempo oferecidos pelo HELP e a população? Olha, Ari, muito boa pergunta, porque de fato nós já estamos atendendo no HELP há dois anos e oito meses. Nós estamos atendendo toda a população de Campina Grande e do Estado da Paraíba, quando nem credenciados pelo SUS nós éramos, hoje já somos. Então, em dois anos e oito meses foi atividade inteiramente gratuita. De 23 consultórios com mais de 30 especialidades, um centro de cirurgia para cirurgias ambulatoriais e que está funcionando a todo vapor com a participação dos nossos professores, dos nossos alunos e atendendo a população da melhor forma. E agora nós vamos estender para todas as especialidades. Nós vamos desde a consulta até o transplante renal, hepático, cardíaco, pulmonar e de medula óssea. Fevereiro começa 100% o funcionamento? Não, em fevereiro nós vamos começar com pediatria, que é um vazio imenso na cidade e não seria prudente a gente começar um hospital com 400 leitos todos de uma vez. Então, nós vamos pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgia, clínica médica, cardiologia e aí vamos avançando até o meio do ano nós vamos estar com o hospital funcionando 100%. Agora, o hospital já vai estar pronto para funcionar na sua integridade a partir do mês de fevereiro. Doutor Doutor, o senhor já tem uma importante parceria através da Unifascismo com a Prefeitura de Campina Grande. Essa parceria irá se estender também com a Secretaria de Saúde do Estado? Não, já existe. Já existe. Veja bem, nós estamos no Hospital Trauma de Campina Grande. Hoje, talvez a principal base operacional nossa é lá, porque lá nós temos o internato com 200 internos lá do último ano do curso de medicina. Todos os outros cursos, além de três residências médicas que nós temos lá, uma inclusive foi feita pela solicitação do então presidente, diretor do hospital, doutor Geraldo Medeiros, que nos solicitou para que criássemos a residência de trauma-ortopedia e está lá funcionando a todo vapor. Nós temos hoje 29 médicos residentes e somos parceiros do hospital em todos os instantes. E vamos continuar, tanto com a Prefeitura como com o Estado, porque isso é que faz com que a população seja bem assistida.